Fala pessoal, tudo bom? Gente, vim aqui mostrar pra vocês meus primeiros pedidos do Boticário, da Black Week, né? Da Beauty Week, na verdade. Eu fiz três pedidos antes de mostrar tudinho aqui, mas antes, inscreva no canal, deixa aquele like pra ajudar e compartilha o vídeo que ajuda muito, beleza? E deixa aqui nos comentários o que vocês já aproveitaram. Eu sei que tem muita gente falando que já tem um monte de coisa sem estoque, de fazer vídeo, mais vídeos, muitas coisas que não entrou na promoção, tá gente? Eu acho que vai ter dias pra entrar, não vai entrar tudo junto, pelo menos é isso que eu acho, vamos ver, né? Vou mostrar o que eu peguei por enquanto aqui, que abriu pra mim, ó, sacolinha. Olha, gente, eu peguei o Quasar Rush, Quasar Rush tá numa promoção super boa, ó, peguei dois, três, na minha central tinha três deles, daí eu peguei os três, tá compensando até, né? Peguei o Homem de Motosoul, eu detesto esse perfume aqui, mas tem gente que gosta, então eu peguei um pelo menos, porque tava uma promoção boa pra vender, e peguei Freehugs. Gente, Freehugs eu entrei meia noite, meia noite e cinco mais ou menos no site, no site não, no app do Boticário no caso, e fui comprar ele e tinha apenas uma unidade, falei, ah não, não, é brincadeira esse Boticário, né? Só tinha uma unidade, daí eu fui lá na minha central hoje de manhã, tinha mais lá, peguei lá, porque pra quem não sabe aí, não sei se é em todo lugar, mas pelo menos aqui, na minha central, tem uma coisa chamada, você vê, conhece de dois estoques, ou seja, o estoque que tem no app não é o mesmo estoque que você vai lá e pega o presencial, não entendo isso. Daí lá tinha mais um, dois, três, quatro, cinco, tinha mais seis lá, tá gente? Então peguei os seis, venho, mais um Egeo Don't Callum, que até agora eu não resolvi essa palhaçada aí, né? O Boticário me mandou mensagem, mandou mensagem esses dias que eu tava lá na convenção da Natura lá, não respondi, respondi hoje, vamos ver se eles resolvem ainda. Então, ó, esse aqui vem de brinde, que ficaram me devendo no ciclo passado. E eu peguei o Egeo Sex Education, esse daqui, ele está no desconto progressivo, né? Levando três ou mais itens lá, daquelas coisas da Netflix lá, você ganha 30% de desconto, e nós consultores temos mais aqueles misérios, 15% de desconto. Então, ó, peguei dois Egeo, três, esse aqui, gente, é edição limitada, por isso que eu investi nele, investi, investi mais ou menos assim, investi bem até, porque é edição limitada, não vai ficar no portfólio do Boticário, então, eu acho que vale a pena. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, e vai cair, acho que doze, eu peguei doze Egeo, então, um é pra mim e onze para vendas, né? E daí peguei o Florata Declipse, né? Flare Declipse, até que, enfim, peguei esse minutinho aqui, eu senti ele, porque até agora eu não conheço ele. Será que é bom? Quem já conheceu, deixa nos comentários. Quem já conheceu, o Egeo também, deixa nos comentários, eu quero saber o que vocês acharam desses lançamentos do Boticário, porque essa campanha teve lançamento, hein? Deus o livre. Eu queria pegar aquela gelé iluminadora do Lili lá, mas não tinha na minha central, tem que esperar. Ó, peguei o hidratante do Sex Educational e peguei o hidratante do La Casa de Papel, tá, gente? Esse aqui eu senti na revista, eu gostei, cheirosinho, e vamos ver se é bom, né? Peguei um de casa só pra experimentar, fazer vídeo pra vocês, falar a minha opinião, é assim. Se eu não gostar, já falo, não gostei, e não vale, sabe? Aquelas coisas. E daí, gente, eu ganhei uma caixinha com dois sabonetes de Rosé, Nativo Spa, Rosé, no Gay Mais, né? Primeiro nível, e segundo nível, um Del Corporal, Bud Splash, do Florata, então esses dois que ganhei no Gay Mais agora. Aí vem a amostrinha, né? Pela misericórdia, não sei de quem, porque o Boticário, Deus o livre, pra dar amostra, aí tá foda. E a revista, e acabou a caixa. Então, gente, esse aqui foi meus três primeiros pedidos. Passei três pedidos, na verdade, já aqui, três boletão pra me pagar. E eu peguei, entrei no site do Boticário, e comprei como cliente lá, porque tem promoção boa que tem lá no site, no site, no app do Boticário, que não tem por revendedor do Boticário. Então, fique esperto aí, corre lá e veja lá também, certo? Deixa o like no vídeo pra curtir, se ainda não me segue no Instagram, deixa aqui no box de informação. É Silcio Santos, Adelário Oficial, segue lá, e até a próxima, então. Tchau! Tchau!